Hoje eu vim visitar uma amiga do coração, uma amiga que vocês gostam também, uma pessoa querida, uma pessoa banquista, né, por nós. Tá aqui, ó, vamos... Uma mão amiga, né? Uma mão amiga! Duas mão amigas, né, não, Fadinha? Gente boa, gente da gente. Saudade da Fadinha, né, mas deve que a gente não vê. Saudade de... Saudade de você, meu bem. Você tem que levar ela pra fazer os vídeos com você de brincadeira lá na palestra. Não, nós vamos vender junto, vamos levar ela. Eu e ela vender junto, vamos. Quem vende mais? Você dizer, eu vendo mais que você, Fadinha. Olha isso! Seja ouvida. Seja ouvida, seja ouvida do prédio aqui embaixo, hein? É que o intuito aqui agora é mostrar pra galera como é que você tá aqui hoje, as coisas que você tá fazendo, como é que você tá fazendo pra sobreviver aí. Vamos mostrar? Vamos mostrar o... Vamos! Mas antes de mostrar, vamos ver como a Fadinha mudou, né? Tipo, ela perdeu... Você viu só, amigão? Mais de 20 minutos. Você não repara, como é que você vê uma mulher tanto tempo que você não vê e olha a beleza que ela tá aí, você não fala nada? Não, mas ela é clareira, ela tá até com um vestido esbélgico. Olha, você viu? Coladinho. Olha. Olha. Você perdeu quantos quilos, Fadinha? Hã? 27. 27 quilos. Não é pouco não, hein? 27 quilos é uma criança de... Oxe, 12 anos. É quase o custo da minha, nossa amiga. O Aibar, lá tem 27 quilos. O Aibar? Ela perdeu o Aibar. 27 quilos. Nosso cachorro tem 26 quilos. E aí, o cachorro é uma época... Ele pula em cima de mim, ui! E é assim mesmo, viu? Porque às vezes ele falta me derrubar. Vamos mostrar aqui um pouquinho do ateliê da dona Fada, onde a gente faz as coisas quando são quem tá aqui, né? Ela cansou de subir esse carrinho. Cansou. Fadinha. Oi. Ó, isso aqui você faz o... Você leva pra vender, né, Fadinha? Você vende aqui? É, coloca a carreira em mim. Até o Pix aqui. Oi, pô. Olha o guarda-chuva aí pra nós ver aí. Vamos ver como é que fica. Isso aqui é de carrinho de neném, sabe? Isso aqui, sabia? É? É. Olha, ela se viva sozinha lá pro guarda-chuva. Ela vai sozinha. Ah, mas tá abaixo. Mas tá abaixo. Não, é pra mim não. É pra ver a mercadoria aqui. Ah, é pra mercadoria, não ficar no sol. Achei que era pra você. Não, é pra mim não. Pra mim não, tudo do bar do sol. Tô acostumada já. Não, mas... Eu achei que era pra ela. Também. É, mas é... Mas o maior ruim pra mim não ficar. Mas é pelo menos você. É carregar, entrar no ônibus. E você consegue entrar no ônibus com isso aí? Figo. Sozinha? Então, menina, vai cair aí. Cuidada. Quase que a casa foi de arrasta. Ah, não. Não, não caí de novo não, que ela já quebrou. Ela já quebrou aqui, ó. Já, aqui, aqui, ali, ó. Cuidado. Aqui é onde põe o dinheiro, ó. Tá vendo? Eu colei, ó. Tem dinheiro aí, não? Não. Se tiver assim, hein? Se tiver assim... Quer pôr um pouquinho? Eu ia era pegar um pouquinho. Deixa eu passar aqui pra não cair. Aí aqui é uma caixa térmica. É, a caixinha térmica. Que eu carrego as coisas. Olha, eu nem tirei as coisas daqui ainda, tá? Isso aqui, ó. É o donuts que eu fiz em biscuit, ó. Donuts? É, que eu fiz em biscuit pequenininho. Ai, que da hora. Não, é legal. E tá geladinha ainda. Não, mas aqui é a... É a frota de gelo de agulha. É de biscuit, não é de comer, não? Não, é biscuit, meu filho. Não é de comer, não? Não, é de biscuit. Eu já ia comer um. É de biscuit, não. Essa aqui eu vou assim, ó. Quer ver? Segura aqui. Tá de enfrente pra ela deixar na... Eu pego. Põe aqui assim. Pra chamar atenção. As pessoas veem o que eu tô vendendo. Aí eu vou fazer o do... Interessante, né? Fadinha esperta. Vou fazer a torta de frango também. Vou fazer em biscuit. E as coisinhas eu vou pôr em cima pra o povo ver. Vem deixando a amostra, né? É a amostra. Se não escondido, não vende. Não. Cadê o Atalier? Vamos ver o Atalier. A Fadinha montou o estúdio dela aqui. Top, hein? Rapaz. Que isso aqui? Ó, tá até com umas balinhas. Você tá vendendo balinhas também, Fadinha? Tô no domingo, tô saindo pra rua vendendo as baladinhas. Aí eu tô... Você tá indo pra balada? Tô indo pra balada pra vender. Ah, agora sim. Já o namorado foi assim, né? Agora vai achar o namorado. E bonita, você tá magrinha. Não quer não, quer não, quer não, quer não. E como que anda lá o seu namoradinho na... Não, 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 não tem também, não, não tem nada. Terminou? Eu não tenho namorado, não. Mas terminou o caso? Que caso? Era só amizade com a Luísa. Só com a vassoura, né? Daqui a vassoura, né? Aí você tá dando isso aqui pra vender? Tô, eu fui aqui na sacola porque eu cheguei em casa duas e pouco da manhã. Hoje? É, de hoje pra hoje. Tá bom, hein? Então aí eu falei, vou pôr tudo na sacola e vou embora porque eu tenho que ir, né? Que ela carrega aqui no meu pescoço, no meu pescoço, no meu pescoço e no meu pescoço. E eu falei, não, vamos por lá tocar vambocas que eu ia embora já de madrugada. Bom, aí aqui você faz os seus brigadeiros, sua torta. Torta minhas tortas, tudo. Bom dia. É, a minha teladora eu fecho ela com o plástico, quando eu corta lá. Ah, você tem a teladora também, legal. Você tem tudo, hein, cara? Parabéns, tem. Pode mais pros os biscoitos dela ali, tá sempre interessante. Os biscoitos dela é sensacional. Olha isso aí. Perfeito, cara. Eu não consigo fazer um desse. Eu jamais consigo fazer um negócio desse aí. Olha a mini que é cheia de detalhes. Esse aí, esse aí, posso falar uma coisa? Esse aí não é manual, hein? Não? Não, esse é um molde pequenininho. Ah, mas com molde. O que você fez aqui que é manual? Manual? Esse aqui foi você, não? Aquela bonequinha lá. Esse aqui é manual. Ah, esse. Amor, olha aquela boneca, acho ela apetita. Olha que linda. Cadê o manual aqui também? Muito top, hein? E é tudo manual. Formate de melocinho. Esse elefante é manual. Ô, Nair, você tem que falar pra ela fazer alguma coisa pra Mavi manual. Ó, manual aqui, o elefantinho. Faz alguma coisa pra Mavi e eu compro. Olha aqui, ó. Ó, o elefantinho aqui, ó. É manual, fiz a mão. Isso é bonita, hein? Olha esse aqui. Olha o elefante, fiz a girafa. Galinha, pidadinha. Macaquinho. O que você quer pra Mavi guardar coisa? O que você quer? Ó, ela tá fazendo negócio de safari, ó, aqui, ó. Não, não é safari, não. Não é safari, não. A gente viu o modelo. Não, é de jardim. É, é de jardim de barboletas. Levantinho, tá esperando o que? Não, florzinha e barboleta. Florzinha e buboleta. A buboleta. Bola alguma coisa aí de florzinha e buboleta. A buboleta. A buboleta. Tá, vamos ver aqui o que eu faço. Ah, tá, a Fadinha é inteligente, a Fadinha vai fazer um negócio. Faz um negócio bonito aí pra Mavi, que a gente vai buscar, vai vir aqui buscar e mostrar. A gente vai querer pôr, a gente vai querer pôr nesses negócios. Não, a gente pode ver de fazer as lembrancinhas de sair da maternidade. Que é de boboletinha que foi um... Uns potinhos com umas florzinhas em cima. Ah, tem esse potinho de papinha de nenê. Pronto. É, eu te mando a foto. Faz aí, vai encomendar, mas esse eu vou pagar pra você fazer, você faz. Aqui é aquela borboleta lá, aquela... Faz um desenho da borboleta. Ela tem o coipinho, você sabe qual que é? É uma borboleta. É uma coleção paralela. Tava com ela sentada na tampa. Ela começa com todo mundo ao mesmo tempo, tá nem aí, né? Tá bom. O quê? E a motinha elétrica, eu fiquei sabendo que você caiu. Olha essa motinha, que nós vamos render essa moto agora. Pessoal, ela tá vendendo a moto. Você tá vendo que você caiu? Eu quase me emborrachei inteira, quase se... Você tá mandando de moto. Conta essa história aí pra nós. Você tá mandando com a moto. Eu tava mandando com ela. Aí, como que... Tá acelerado, né? A minha mão escapou. Mas como é que você acelera? Desculpa, mas você não tem os dedinhos pra fazer assim, né? Assim. Ela prende aqui, né? Aí você prende aqui no... Como é facinho, fica assim, ó. Entendeu? Fica assim. E a outra mão aqui. E treco. Aí tava no meio da rua, escapou. E aí? A moto exigeu. Segurei. Nessa aí, eu quase peguei um carro parado. Nossa, que perigo. Nossa, que é um carro que tava vindo, quase me pegou. E não pegou? E conseguiu desviar de tudo? Desviei. Graças a Deus. Tanto assim, ó, em cima de mim quase. Eu imagino o susto das pessoas descendo do carro. Oxe, como é que ela tá andando? Eu olho de bicicleta. Eu faço a loucura com a bicicleta. Eu não caio com a bicicleta. Tem a bicicleta aí pra nós vocês andando? Eu não tenho bicicleta. Vamos lá ver a moto, cara. Vamos ver a moto. Vamos ver a moto. Você vai vender essa moto hoje? Vou deixar aqui seu contato. Quem quiser comprar a moto, hein? Olha aí a motinha da Fadinha. Bi, bi, bi. Motinha não é do nada. A bolhada é por causa da chuva, viu? Caraca, é toque, hein, Fadinha? Essa é elétrica, pô. Olha. Dá até pra trabalhar, porque tem um cestinho na frente, não é? É, não. Na verdade, ela comprou com essa intenção, né? É, colocar as coisas dela pra... É. E aqui, 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 também. Ó. Eu fiz o plástico aqui, tudo, tá? Mas é essa, ó. Olha aqui, lindinha. Tá zero. Quantos quilômetros você andou? Você nem deu nada pra essa moto? Ah, não sei. Dá pra ligar? Não, porque eu tirei a bateria. Eu tirei a bateria. Aqui fora, né? Tem chuva, essas coisas. Mas deve, meu, gente, não deve ter nem o clube, nada. Não, não, não andei nada ainda com ela. Olha, e nem ela, hein? Não, ela não chegou a cair, não. Não, eu segurei. Quem caiu foi ela, não foi a moto. Você segurou a moto ainda? Eu segurei, a danada. Mas é linda a moto, a moto. Bonitinha, azulzinha. Ó, um fresinho. Quanto que você pagou nessa moto? 5,300. Você tá vendendo por quanto? 4,500. 4,500. Tá vendendo mais barato do que pagou, né? É. E a moto semi-nova aí, pessoal. Tá, né? Praticamente saiu da loja. É. Aí, Miguelzinha. Olha, a motinha é boa pra galera que tem serviço perto aí, ou quer andar no parque, no condomínio também. Tá novinha a moto, novinha, novinha. Tá nova. Aqui embaixo vai ter o contato da Fadinha, né? Quem tiver interessado, dá pra chamar ela lá e negociar. Deixa aqui o Instagram dela, o Facebook, manda uma proposta, de repente, né? Ah, tem uma proposta aqui. Aceita rolo? Hã? Aceita rolo? Pegar uma bicicleta. Dá alguma outra coisa, uma bicicleta de entrada. Ah, se tiver um triciclo elétrico, pode ser. Um triciclo elétrico, pronto. Ela quer uma confusão. Ela quer uma confusão. Ela quer continuar lá. É porque as tricicolas lá não caem, né? O triciciclo elétrico já não tem perigo, meu irmão. Escapar, eu não vou cair. Essa aqui não tem as duas aqui. Escando de moto. Essa é uma aventureira, né? Não, bicicleta é uma beleza. Tem. É igual bicicleta também. É pra dar carga? É. Pra dar carga? Não. É pra você pedalar. Se você quiser pedalar também, você pedala. Também, pedala. Aí, ó. Da hora, né? É. Encarrega numa tomada normal ou precisa de uma... Carrega na bateria, depois na tomada. Olha aí, ó. Bem fácil, então. Interessante, né? É isso. Matou a saudade da sua amiga? Matou, aí. Agora nós vamos marcar de vender em algum lugar aí. Marca. A gente tem que ir no parque lá e vender e fazer alguma brincadeira lá. Fazer uma competição. Fazer uma brincadeira. É, coisa boa. Valeu, Miguel. Valeu, obrigado, hein? Valeu, valeu de manhã. Tchau. E vai lá. O contato dela tá aqui pra quem quiser comprar. Tchau. 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 Tchau.